E explicando para a galera, Wellington, o que é a tal da arbitragem? Vamos falar para a galera, porque eu acho que tem muita gente aqui, né? Vocês estão curiosos para saber o que é a tal da arbitragem. O Wellington, que é especialista nesse mercado e um dos pioneiros, né? Vai contar aqui na íntegra para a gente como é que funciona esse mercado, Wellington. Então, Edivan, a arbitragem é um modelo matemático simples, aonde a gente fecha todos os resultados e, através da combinação das ódios, a gente sempre tem a casa vencedora absorvendo o capital perdido. Vou dar um exemplo. Imagina um jogo entre Nadal e Djokovic. Então, eu tenho em uma casa cotações sobre o Nadal, eu tenho em outras casas cotações sobre Djokovic, e através de um software ele capta informações do mercado. E isso é uma coisa interessante. Eu nunca entreguei palpites, eu nunca entreguei sinais. Eu sempre entreguei às pessoas a vara para que eles pudessem pescar o seu próprio peixe. Eles entendessem o que eles estavam fazendo. Eu nunca quis criar pessoas dependentes de mim. Eu sempre quis que as pessoas entendessem o que estavam fazendo. Sensacional. Aprendessem o que estavam fazendo para que um dia elas nem precisassem mais de mim. Elas mesmas poderiam operar o seu próprio capital sem precisar da minha ajuda, do meu auxílio, do meu palpite. Entendeu? Então, a arbitragem, ela depende de um software captando essas informações. E quanto que ele capta essas informações? Quando existe uma combinação matemática que aconteça. Absorção de perda. Então, um exemplo para o pessoal aí. Um exemplo prático. Um exemplo prático para você que está aí assistindo aqui nesse canal gigantesco, que tem muita visibilidade e a galera é do mercado esportivo, vai entender facilmente isso. Imagina que o Nadal esteja sendo cotado por uma casa a 2.5. Então, se botar mil reais, tem um retorno de 2.500, sendo o capital que colocou e 1.500 o lucro. Show. Imagina que outra casa, por algum motivo, por alguma informação, por algum delay, pelo mercado, porque as odds flutuam no mercado, em qualquer casa, muito pela quantidade de entrada de dinheiro que tem naquela odd. Não é isso? Exato. Então, se tem muita entrada no Nadal, a tendência é que o Djokovic, as odds do Djokovic comecem a aumentar e as do Nadal comecem a diminuir, ou balanceamento de mercado. Para que tenha liquidez, né? Para que tenha liquidez, para que não tenha prejuízo. Você tem que ter um balanceamento. Então, imagina que numa casa, cotou a 2.5 para o Nadal. Sim. E na outra casa, por alguma coisa do mercado, cotou a 2.5 para o Djokovic. Quando isso acontece, o software, puf, joga lá na minha tela. Ó, tem uma entrada aqui. E uma entrada que tem 25% de retorno financeiro em cima do capital. E eu vou explicar para você o porquê que vai ter 25%. Se eu colocar mil reais no Nadal e mil reais no Djokovic ao mesmo tempo, com uma odd de 2.5 em cada casa, eu tenho um retorno garantido de 500 reais. Porque se o Nadal ganhar, eu ganhei 1.500 reais de lucro. E perdi mil. Porque o Djokovic perdeu. Se o Djokovic ganhar, eu tive 1.500 de lucro. Mas perdi mil porque investi mil reais no Nadal. Então, eu fechei todas as possibilidades do jogo e eu tenho 500 reais garantido, independente do resultado. Sensacional. Sensacional. E é o que eu sempre pergunto às pessoas. O que vocês preferem? Ganhar 1.500 com a possibilidade de perder 1.000 ou ganhar 500 independente do resultado? Top demais. Top demais. Bem didático. Bem didático. E é o que a gente faz. A brincadeira na arbitragem não é a brincadeira de dar uma pancada no mercado. Tipo assim, ganhar 1.500 numa entrada, 2.000 numa entrada. A brincadeira da arbitragem é você ganhar pequenos valores. Várias vezes durante o dia, mas que no somatório do dia te dá um resultado interessante. 75, 100, 150. Alguns ganham 1.000, outros ganham 2.000. Já tivemos final de semana e ganhamos 12.000 reais. Sensacional. Show de bola. Aí vai depender muito do quê? Do capital que você tem, da experiência que você tem no mercado, das oportunidades que foram apresentadas, porque na arbitragem você não cria oportunidade. Na arbitragem você precisa que a oportunidade aconteça. Não tem como eu criar. Vai depender muito do que o software absorver do mercado de oportunidades. E me fala uma coisa, Wellington. Para que haja o ato em si da arbitragem acontecer, precisa ser feito em duas casas diferentes ou pode ser em uma casa só? Tem que ser duas casas diferentes. Tem que ser diferentes. Pelo menos duas casas diferentes. Hoje existem casas que são profissionais. A gente utiliza cinco casas profissionais dentro da nossa metodologia. E elas apresentam arbitragem entre elas. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas e as limitações? Nós temos casas profissionais que apresentam arbitragem entre elas, em que você tem bastante liquidez, inclusive, nessas oportunidades. E também nós utilizamos casas que nós denominamos dentro da nossa metodologia. E se você ouvir em algum momento essa palavra, saiba que ou foi meu aluno ou copiou da gente. São as denominadas casas passageiras. Por que passageiras? Porque elas passam, porque elas são limitadas em algum momento. E a gente utiliza elas em algum momento para poder alavancar o capital. As casas que você fala, as profissionais, são as que não limitam, certo? Não limitam. Show. Nós temos pelo menos cinco que não limitam. Sim. Cinco na metodologia básica e pelo menos aí, por volta de 19 na metodologia avançada. Caraca, velho. Hoje nós temos corretoras que nos dão acesso aqui no Brasil a casas que nós, como brasileiros, não temos acesso. E aí você consegue fazer entradas através dessas corretoras e alcançar casas da Ásia, de outros países que os brasileiros não têm acesso ainda. Mas aí tem a questão da corretagem deles, a taxa de corretagem, ou não? Isso que é interessante. Não tem. Caraca, sensacional, velho. Não tem. Muito top, muito top. O que é... O gargalo, talvez, nessas corretoras é o valor mínimo de aporte. Sim. O valor mínimo de aporte numa corretora normalmente vira em torno de 250 euros. Então, para uma pessoa que tem uma banca pequena ainda, talvez não é o momento de acessar esse tipo de corredora. Mas para quem já tem uma determinada experiência dentro do mercado, que já tem um capital interessante para poder arbitrar, é um caminho bem interessante. Show.